Puxa meu patrão Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Chicota, chicota, chicota Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra-dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo, meu, o trem tá ficando bom Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem perto e facinho de se aprender Amanhã durante o dia você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você Os vei vai ficar contente em te conhecer Chicota, 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 chicota Julio Bota gravando tudo ao vivo Aquela noite saudosa para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, pais de igual, essa é demais Com o vestido vermelhinho, laço de fita atrás Aquele rosto corato que realçava demais Menina, esse seu jeitinho machuca os rapaz Aí por tal fim da história eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos dominado Usemos as alianças, registrou nosso noivado Agora estamos esperando, é o prazo marcado Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Toma novinha